Hoje é o primeiro dia de debate sobre a reforma da Previdência aqui no Senado. Agora eu estou indo à Comissão de Constituição e Justiça, onde teremos a primeira audiência pública para debater a reforma da Previdência. Você, trabalhador, que hoje se aposentaria com R$ 2 mil, após a promulgação da reforma da Previdência, que tramita aqui no Senado, você só vai conseguir perto de R$ 1.100, R$ 1.150. Isso é o que precisamos evitar, a diminuição da renda dos mais pobres. Por isso que amanhã temos uma reunião com os líderes da oposição para a gente montar a nossa estratégia de atuação para evitar a barbárie contra os mais pobres, que é a reforma da Previdência.